Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais no vídeo, guys, tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net, tô com o Tô Adão, dá um e aí, Tô Adão. Salve. E, guys, hoje tô mais um dia aqui na maratona testando caixas, cara, e hoje a gente vai estar com 60 dólares aqui testando uma caixinha que muita gente não abre, que é a caixinha de AUG, aqui no CSGO.net, dá um e aí, Tô Adão, novamente. Opa. E, manos, já abriu essa caixa, Tô Adão? Já, muito boa. É boa pra caramba, e quantas vezes já viu pessoa abrindo essa caixa? Quase ninguém, né, cara? Ô, mano, quase ninguém, e foi você que recomendou ainda, e deu bom. Sempre que eu abro essa caixa, dá bom, velho, é bem essa... Tem aquela verdinha ali do lado da Hot Rod, ó, a verde de 4 dólares. Qual você fala do lado da Hot Rod, é... Ah, essa bolona aí? Não, é de baixo. De baixo? Verde? Ah, tá, ricochete. Isso. Ah, sim, tem a Cid Mid, tem a Sinful. Sem muita rolação, bora lá, guys, lembrando, código amigo ativo, assistam o comentário do vídeo aí, explica sobre tudo, o sorteio que tá rolando, o código escondido, o código amigo com os brindes, então aproveitem aí. Mano, começamos mal, hein? Pegamos uma skin de 5 centavos de começo, ou 1 centavo... Ah, 17, tá? Continua sendo ruim. Lembrando, pra estar testando, a gente vai abrir 60 dólares, e claro, que no final tem que dar mais que isso de dinheiro, pra gente ter tirado uma prova que a caixa é melhor, né? Olha, esse skin pode vir até 5 dólares. É, até 20, eu acho, a Sinful, veio ruim. Beleza, vamos abrindo aqui, vamos ver. É uma caixa que eu gosto bastante, mas pra abrir muito dela, sinceramente, eu não sei se compensa. É pra você tentar... Olha, vem o momento. O momento pode vir até 600 reais essa skin. Caramba. Nossa, veio um dólar, cara, que isso? Nossa, tá muito ruim. Tá dando ruim, hein, guys, que isso, velho. Vamos ver de qual que vai dar sorte, se é de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Tem essa, né? Tem segredo. Ó, a Tork, ela paga, a Trica não paga. 2, 2, beleza, deu pro prejuízo. Vamos abrir 3 agora. Uma Hot Rod vale 120. Uma Kirrabara vale mais que 100. A Radiation, acho que paga. Nossa, achei que ia vir a Hot Rod. Tá, é, tá dando ruim por enquanto, mas vamos continuar insistindo aqui um pouco. Chamilion é legal, Seed Midia nem fala. Anonized, Flitcock. A Wings, eu acho que paga também. Paga, 5 dólar, olha isso. Oi? Pode pra caramba. Paguei uma aqui. Essa caixa pode pagar até bem. Só depende da sorte. Exatamente. A Radiation 1, essa Cooper Head, ela é carinha também. Sim, eu já tive dela. Tá, veio a Ricochete, vai ter que agora a questão, se ela vai vim 26 centavos ou 4 dólar. Veio 35. É, tamo com azar hoje, guys. A gente tá pegando umas aqui boas, só que ela tomou meio no veterinário de guerra, cara. A gente tá com um pouquinho de azar aí. Mas a caixa não é ruim não, velho. Tudo depende só do dia, né? Colônia pode vir até 5. É, mas colônia é difícil vir de 5 dólar. Não, até que não. Ultimamente ela vem vindo bastante souvenir aqui no site. Tá vendo? Opa, veio uma momentum. Só não pode vir a momentum de 1 dólar, né, cara? É, se vinha de 10, tá safe. Ó, veio de 6, beleza. Ah, não, é 6. Tá bom. Pagou a caixa, pelo menos. Mais 4. Uma seed mid, isso é legal. Ela sempre vem de 6 dólar, cara. Faz tempo que não vem uma dela. Tá, mais uma estinfo, uma ricochete e duas trincas. 60, 1,40. É, a gente tá dando azar. Ó, apagou. Não apagou. A gente tá dando azar. Porque as skins tão vindo muito barata, cara. Sim, tá vindo as boas, mas elas não estão vindo com o preço legal. É muita oscilação de preço nessas skins aqui. Esse é o problema. É uma caixa, guys. Mesmo se ela não der bom no teste, eu falo que eu recomendo pra vocês abrirem 1 ou 2. No caso, 3. Porque tem skin bonita. E skin que paga. A questão é que a gente não tá tendo muita sorte aqui. Claro que nesse teste tá no caixa, a gente depende um pouco da sorte também. Às vezes acontece que a gente não der sorte na hora. Mas, cara, acontece, né, velho. Nem sempre vai se profitar, velho. É, ó. Aí, banda. Abra a última e se abre no motor rápido pra ver se dá bom. Beleza. Uma colonia em vez de 5 dólar, colonia? 23. A colonia não tá querendo vir pra gente boa, não. Exatamente. Condenade. Esse daí acho que é pior de todas. Essa é 10 centavos, se não me engano. 6 centavos. Vamos condenados. Condenados pra caixa da AUG. Nossa, de novo. Vamos condenar de novo, cara. Vou até vender essa daqui. 37, ó. Uma rápida. Dois. E a última rápida. Opa, três. Vem uma seed mid. Acho que o segredo era em modo rápido. Guys, gastamos 60 dólar. E ganhamos 36. Perdemos pra caramba. Mano, a gente tá tendo bastante azar. Hoje aqui nesse testando caixas. Tivemos algumas caixinhas com bastante prejuízo. Mas fazer o quê, né? O importante é estar testando a caixa pra vocês. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí, mano. Essa foi a testa da caixa de AUG. Até a próxima. E fui. Comente alguma caixa que você quer que eu testa aí. Valeu. Dá um tchau aí, todo mundo. Tchau, amor. Até mais.